Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de leitura da Palavra de Deus, hoje é dia 9 de março de 2021, e hoje nós vamos ler os seguintes textos, números capítulo 11, versículo 24, até números capítulo 13, versículo 33, depois nós vamos a Marcos capítulo 14, versículos 22, até Marcos 14, capítulo 52, depois nós leremos o Salmo de número 52, do versículo 1º até o versículo 9, e vamos finalizar com provérbios capítulo 11, versículo 1º até 11, versículo 3. Hoje, para esses textos que nós vamos ler, você pode também olhar o post que nós temos lá no nosso Instagram, e essas imagens com esses textos, essas referências, elas aparecem aqui também na imagem deste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus nos abençoe nessa leitura e que ela seja uma grande bênção para todos nós. Lembrando que você também pode nos seguir nas redes sociais, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e venha fazer parte aqui do nosso time, venha fazer parte aqui da nossa comunidade, que todos os dias ora, que todos os dias lê a Bíblia, que todos os dias tenta praticar algo da palavra de Deus no seu cotidiano, e Deus tem nos dado grandes vitórias. Vamos lá para a nossa leitura, números capítulo 11, versículo 24 até números 11, 33, diz assim, E quando o Espírito pousou sobre ele, eles, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu, dois homens, Eudade e Medade, haviam permanecido no acampamento, faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou, Moisés, meu Senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu, Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, E se o Senhor colocasse Seu Espírito sobre todos eles? Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento. Numa área de vários quilômetros, em todas as direções, voavam a uma altura de quase um metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de dez cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas, enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Ele os feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote-Ratá-Avá, pois ali sepultavam o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrote-Ratá-Avá, o povo viajou para Hazerote, onde ficou algum tempo. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma... Vamos voltar, vamos dar um passo atrás. Números capítulo 12, versículo 1. Vamos continuar. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuchita. disseram, Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse, Vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na nuvem e parou a entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram. E o Senhor lhes disse, Ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele, faço a face. Claramente, e não por meio de enigmas, ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca, como a neve leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés, Ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce, morto, já em decomposição. Moisés, então, clamou ao Senhor, Ó Deus, eu suplico que as cure, que a cures. O Senhor respondeu a Moisés, Se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por sete dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por sete dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por sete dias e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Hazerote e acamparam no deserto de Paran. Números capítulo 13, versículo 1, diz assim, O Senhor disse a Moisés, Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento, no deserto de Paran, enviou doze homens, todos eles chefe das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Sacar, Ilgal, filho de José, da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode, da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suze, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Azer, Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi, da tribo de Gade, Geuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oseias, filho de Num, o nome de Moisés. Quando Moisés os enviou para reconhecimento da terra, deu-lhe as seguintes instruções. Subam pelo Negeb, até a região montanhosa, vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou não, são desprotegidas como campo abertos, o solo é fértil ou pobre, a região tem muitas árvores, façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto de Zim até Reobi, perto de Lebo, Ramat. Subiram pelo Negeb e chegaram a Hebron, onde viviam Aiman, Cezai e Talmai, todos descendentes de Anak. A antiga cidade de Hebron foi fundada sete anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um cacho, com um só cacho de uva tão grande que dois deles precisavam para carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Depois de passarem quarenta dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade em Gades, em Cades, no deserto de Paran. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relato que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Negebe e os hititas, jebuzeus e amorreus que vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza, podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Um relatório bom e um ruim, né? duvidaram de Deus, duvidaram da promessa e por isso agora vão passar 40 anos no deserto. Terrível, né? Que isso possa nos ensinar algo para os dias de hoje. Vamos agora no Novo Testamento, o livro de Marcos, capítulo 14, versículo 52, 22 até os 52. Marcos 14, 22 até 52. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos dizendo, Tomem, porque este é o meu corpo. Então, tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, entregou aos seus discípulos e todos beberam. Então, Jesus disse, Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por vocês e por muitos. Eu lhes digo a verdade. Não voltaria a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse, Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. Pedro declarou, Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu, Eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente. Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, foram a um lugar chamado Getsemane e Jesus disse a seus discípulos, Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele e clamou, Abba, Pai, tudo é possível para Ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a Tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse, Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora! O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos! Meu traidor chegou! No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal, Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Jesus se aproximou de Jesus. Judas se aproximou de Jesus e disse, Rabi! exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam, mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e firou o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou, Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando, mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Agora vamos a Salmo de número 52 versículo 1. Por que conta a vantagem de seus crimes, grande guerreiro? Não sabe que o amor de Deus dura para sempre? O dia todo você trama destruição, sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Ama o mal mais que o bem e fala mais mentiras que verdades. você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. Por isso, Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará de sua casa e o arrancará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão de você e dirão, vejam o que acontece aos poderosos guerreiros que não fazem de Deus sua fortaleza. confiam em suas riquezas e se refugiam em sua maldade. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome na presença de teu povo fiel. Agora vamos a provérbios capítulo 11 versículos de 1 a 3. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os ideais. Esta é a palavra de Deus que ela possa ter falado ao seu coração e em nome de Jesus eu peço que ela produza na sua vida frutos maravilhosos para esta terra e para a eternidade. Em nome de Jesus que Deus te abençoe e você possa fazer um comentário que você possa ter se alimentado e que você possa compartilhar também com alguém esta leitura em nome de Jesus. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.